A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, manteve decisão que estabelecia como prioridade a testagem de profissionais de saúde do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro e a empresa pública de saúde, a Rio Saúde, haviam pedido a suspensão de eliminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que determinava o fornecimento imediato e prioritário de testes do coronavírus a enfermeiros e profissionais das unidades de saúde da capital fluminense. De acordo com a eliminar concedida pelo TRT da Primeira Região, caso a medida não fosse cumprida, o município do Rio e a Rio Saúde teriam de pagar diária de mil reais por profissional não testado. O pedido havia sido feito pelo Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, conforme a entidade, o estado do Rio possuía mais de 88.500 kits de testagem, mas eles não eram fornecidos, o que contrariava a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No exame do pedido de suspensão da eliminar, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, disse que cabe às empresas cumprirem as normas de segurança e medicina do trabalho e que, diante da pandemia, devem ser adotadas as cautelas necessárias para reduzir a transmissão do vírus. A medida não diverge das orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para os países com transmissão comunitária, como o Brasil. A presidente do TST entendeu que não há como alegar violação à ordem pública local ou ingerência indevida na gestão municipal, já que a decisão liminar impôs obrigações que seriam naturalmente cumpridas pelos empregadores e pelo ente público. A tarde não houve que seriam naturalmente cumpridas, mas não mudanças com a equipe do privado. A gente cumpriu o país com o Brasil o Brasil.